Saiba tudo o que acontece no Instituto. Começa agora o giro no IFPA. Estamos no mês da consciência negra e o Instituto Federal do Pará, durante todo o mês de novembro, realizou diversos eventos em seus campi, para promover junto à comunidade acadêmica mais conhecimento sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Empoderamento, perspectivas e insurgências foi o tema do primeiro seminário da consciência negra realizado no Campus Marabá Industrial. O evento foi organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas NEAB, no último dia 20, com o objetivo de debater e valorizar a negritude para construir uma identidade nacional inclusiva, horizontal e coerente. O Campus Belém promoveu o desfile Meu Fuá Tem Poder. O evento reuniu alunos e professores e a atividade é resultado do programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, Prof. EPT, Rede Federal. Além de criar espaços de socialização, o evento colocou na passarela os jovens negros, deu destaque à beleza dos cabelos afros e criou o espaço de valorização à identidade afro-brasileira. Escritores e escritoras negros e negras que os livros não reverenciam. Este foi o tema dos trabalhos apresentados por alunos em saraus realizados no Campus Óbidos. O objetivo foi trazer ao conhecimento a escrevivência de personalidades negras que tanto marcam a cultura brasileira, indo de livros de histórias e poesias, passando por composições musicais memoráveis como a de Chiquinha Gonzaga. O Dia da Consciência Negra foi o tema de oficina de capoeira no Campus Ananindeua, enquanto que no Campus Abaitetuba teve show, batalhas e desfiles. Saiba mais sobre essas e outras notícias no site e redes sociais. E FPA, há mais de um século formando profissionais cidadãos.